Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço franjão no meu cabelo cacheado que dá para me usar com cabelo cacheado ou com cabelo escovado Foi até uma leitora do meu blog que pediu para eu fazer esse vídeo Eu confesso para vocês que uma vez eu já cortei a minha franja errada Eu fui cortar a minha franja e eu cortei muito o cabelo, assim, como se o meu cabelo fosse liso, sabe? Gente, quando o meu cabelo foi secando, foi ficando cheia a franja, assim, ficou horrível Aí eu vou mostrar para vocês nesse vídeo a minha diquinha E você vai precisar de uma tesoura Você vai precisar também de um pente com a ponta fina ou um palito de cabelo Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos partir, selecionar a quantidade aqui na frente de franja que a gente quer cortar Cabelo cacheado não pode ter franja com muita quantidade aqui, assim, para trás O segredo é cortar a franja bem, bem pouquinho de cabelo daqui da frente Aí eu vou separar aqui, que eu já tenho uma quantidade de franja que eu costumo usar Mais ou menos essa quantidade aqui está bom Ó, note que é bem pouquinho mesmo, quase não pego lá para trás Aí eu prendi aqui para não atrapalhar Aí eu vou pentear bem essa franja Olha, minha franja está bem grande Cresce muito rápido Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos enrolar Cabelo cacheado não pode ter o franjão muito curto Aí a gente enrola assim E eu costumo cortar nessa altura aqui do queixo A altura ideal para quem tem cabelo cacheado Porque aí dá para, quando tiver com cabelo cacheado Fica uma franja legal Se você não quiser, dá para esconder no meio do cabelo E eu vou cortar nessa altura aqui do meu queixo, assim Ó Ficou nessa altura Então se eu cachear Fica uma altura boa para começar os meus cachos, sabe? Não fica ruim E quando eu estiver com cabelo liso Fica um franjão Que aí eu seco com o secador fazendo tipo um tapetezinho Aí fica um franjão caído assim Fica legal, dá para usar dos dois jeitos Aí agora vamos terminar Vou pentear mais uma vez Quero que fique uma franjinha bem bagunçada E eu pego essa ponta aqui E vou assim com o bico de tesoura, ó E vou tipo que dando umas repicadinhas Nessas pontas, olha E deixo o dedo aqui Porque não pode passar do meu queixo E fica assim Olha nessa franja Nessa altura Uma altura boa Pelo menos para o meu cabelo Fica bom E aí eu vou modelar os meus cachinhos Vou esperar meu cabelo secar E depois eu volto para mostrar a vocês Como é que ficou a minha franja Então pessoal Esse é o resultado Pode ver, olha Que aqui está a nossa franjinha Nossa franjona, né E eu também posso usar com cabelo liso Quando fizer prancha Ou escova E fica assim, olha Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo Beijos e fiquem com Deus Tchau